E aí, pessoal, meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, trazendo as notícias diárias de jogos pra você, aqui no canal da Razer Brasil. O anúncio de FIFA 21 aconteceu entre ontem e hoje, e a gente teve a internet num certo debate, numa certa briga, por conta da capa do jogo. A capa do jogo tá bastante diferente de todas as outras edições, e isso fez com que muitas pessoas se questionassem, né? Alguns disseram que tava muito feia, outros disseram que tava muito bacana, e basicamente tudo isso tem uma explicação. A artista visual e designer Sara Albuquerque falou um pouquinho sobre o estilo que está sendo implementado nessa capa, o brutalismo. A ideia por trás do brutalismo é trazer essa robustez e não se preocupar tanto com uma imagem confortável aos olhos, o que seria uma ideia da geração mais jovem de ir de encontro a esse design mais leve da geração atual. E de acordo com também designer Gabriel Padovani, daqui da Razer Brasil, esse tipo de estilo do brutalismo você pode encontrar em várias outras empresas, como por exemplo Nike, Adidas e Laude. Sem dúvida nenhuma essa capa ainda tá gerando bastante discussão entre a galera, então vale a pena compartilhar isso aqui com seu amigo, que talvez não tenha entendido tão bem a capa, pra ele ver que o buraco é muito mais embaixo e tem muita coisa pra se aprender com o brutalismo. A Liga Brasileira de Free Fire já tem data pra voltar e vai ser em agosto. Ao todo, os 18 maiores times de Free Fire da atualidade no Brasil irão competir pela premiação total de 100 mil reais. A série A vai começar no dia 22 de agosto, vai passar tanto no Sport TV quanto no YouTube e na Buia, que é a plataforma oficial da Garena, e vai colocar todos esses 18 times, como a Laude, como a B4, Corinthians, pra disputar nos três mapas de Free Fire, Bermuda, Purgatório e Kalahari. E saiu também vídeo do remake de Mafia. Mafia Definitive Edition vai trazer de volta o jogo de 2002, totalmente reimaginado, com gráficos aprimorados e também algumas mudanças no game design. Basicamente a história do jogo e as missões em si não foram alteradas, mas o gameplay e muitos detalhes ali do game design foram melhor integrados pra garantir a melhor experiência nos dias de hoje. A TioK liberou um vídeo de 14 minutos do gameplay e olha, vou te falar, tá muito bonito, tá muito diferente do jogo original, e sem sombra de dúvidas vai ser um belo game pra gente experimentar nesse finalzinho de geração. Mafia Definitive Edition vai sair no dia 25 de setembro pra PC, PS4 e Xbox One. É isso aí pessoal, essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã. A TioK liberou um vídeo de hoje. Um grande abraço e até amanhã. A TioK liberou um vídeo de hoje. Um grande abraço e o próximo vídeo.